Agora vamos falar de outro assunto que está dando dor de cabeça aqui na região norte. Estamos falando de São Francisco do Sul, gente. Em São Chico, dois navios estão parados sem conseguir atracar no porto. É porque os funcionários estão de braços cruzados. Essa foi a forma encontrada para protestar sobre as mudanças que o governo estadual quer fazer na unidade. Os trabalhadores não querem que o dinheiro do porto seja usado para outros fins que não a manutenção e melhora da estrutura portuária. O que, segundo eles, poderia colocar em risco os empregos e até o futuro da economia da cidade. A paralisação dos 230 servidores é um protesto contra o projeto de lei do governo do estado que quer acabar com a autarquia que administra o porto. Se isso acontecer, o porto passaria a ser uma empresa de propósito específico, dando ao governo o poder para retirar dinheiro do caixa e usar em outros setores, como segurança e saúde. Como se eu tivesse um filho e desse um filho para você cuidar. Quando na hora que ele quiser sua roupa melhor, você vai ter que procurar seu pai. Porque nós vamos ser, num projeto, nós vamos para a Secretaria da Infraestrutura e cedido a nova empresa. Então, veja bem, nossos cargos praticamente serão extintos, entendeu? Aqueles que investiram na educação, fizeram curso na área de gestão portuária, praticamente vai perder, como no meu caso. Então, todos nós vamos ser prejudicados. Em valores atualizados, o porto acumula um superávit de 105 milhões de reais. Caso o governo consiga movimentar a verba, os investimentos no terminal para o ano que vem poderiam ser comprometidos. Outra preocupação é com a manutenção dos cargos. Nós temos 37 trabalhadores em estágio probatório que poderão, a qualquer momento, perder seu emprego, porque eles ainda não são trabalhadores estáveis. Então, a preocupação do sindicato também tem a ver com isso. Por conta da greve, os setores de administração e operação estão parados. Somente nesta segunda, dois navios não puderam atracar. Os terminais particulares também podem sofrer as consequências. É que todos dependem do porto para escoar a produção. Enquanto isso, entidades já se mostraram contra a mudança na administração. A ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, considera a alteração inconstitucional. Já o SIMPOF, Sindicato dos Operadores Portuários de São Francisco do Sul, entrou com uma ação pedindo o bloqueio dos valores. Nós podemos ter o melhor porto do Brasil, se nós quisermos. Porque hoje nós temos aí pelo Brasil todo portos que estão em dívida com a União. Estão vivendo, tirando dinheiro da União para poder sobreviver. E o nosso porto está em um estágio diferente. Está muito à frente. Mas nós precisamos de uma administração do Estado que nos ajude, que nos socorra e que dê mecanismos para o nosso porto aqui trabalhar. Obrigado.